Olá pessoal, meu nome é Reginaldo, sou consultor técnico da Universidade Corporativa da Casa do Constituto. A dica de hoje é sobre a placa vibratória, um equipamento indicado para trabalhar em todo tipo de calçamento, asfalto, brita, paralelepípeto, bloquetes, briquetes, paver, calçadinha portuguesa. Um equipamento que pode trazer para você uma produtividade de até 600 metros quadrados, utilizando apenas 1,7 litros de gasolina por hora. Muito fácil de ligar, nós temos um botão que você vai ligar, nós temos o acelerador e temos também a cordinha, que quando você sentir a pressão, você vai então estar puxando. Um equipamento versátil que vai trazer uma produtividade enorme para o trabalho que você está fazendo. Uma dica importante, ele não é indicado para compactação de terra, somente calçamentos. Ok pessoal? Gostaram da dica? Então não deixe de curtir, compartilhe com seus amigos e siga as páginas da Casa do Construtor.